Profundamente ofício realizar Desembarassar, comer sem pressa e descansar E atar os laços com vontade de amar Desembarassar, comer sem pressa e descansar E atar os laços com vontade de amar Cá estou contigo, vou assim sorrindo Venha logo comigo, cá estou contigo Vou assim sorrindo, você vê e me pisca Estou contigo, vou assim sorrindo Venha logo comigo, cá estou contigo Vou assim sorrindo, você vê e me pisca Brasilidades vem dançar, dançar, dançar